Está no céu Nem pode imaginar Nas brancas praias Dos malmeirais Não havia germido nem ais Doço dourado De ambição Olhos de fogo É maldição Cruz em credo Ave Maria No paraíso chegaria O gênio do mal É forma de dragão Queimando verde Solapando o mar Dá flores e frutos Para ele sossegar Queimando verde Solapando o mar Dá flores e frutos Para ele sossegar Mas como Mas como sempre acontece Com quem se fraquece O monstro ainda quer Ela A pele de ara Cara de tanto amara A flor, virgem, flor, mulher Lança de prata Pena branca, boca Cresce, troca, sobe galho Sem parar Estou na lua Para a terra, prisão Está no céu Está no céu A testemunhar Vamos nós, Cabo Sul E o negro já sabia Que beleza, gente O índio veio confirmar Que o branco viu com sabedoria E a vergonha A vergonha Entre o céu e o mar E a filosofia Nem pode imaginar Nas brancas praias Dos palmeirais Lindo, 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 lindo Vamos lá, com Cabo Sul Nosso dourado Que atenção Olhos de fogo É maldição Todos em velho Ave Maria No paraíso chegaria O cheiro Mal em forma de dragão Queimando o verde Solapando o mar Dá flores e frutos Para ele sossegar Queimando o verde Solapando o mar Dá flores e frutos Para ele sossegar Mas como sempre acontece Com quem se enraquece O monstro ainda quer Ela, a bela indiara Que era de tanto amara Dá flores e frutos Mulher Lança de prata Pena branca Porca Me assinamos Sobigalho Sem parar Estou na lua Para ter a prisão Lança de prata Pena branca Porca Me assinamos Sobigalho Sem parar Estou na lua Para ter a prisão